O pedágio na Via Dutra vai ficar mais caro. O reajuste entra em vigor na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto, na Praça de Moreira César. O motorista vai pagar R$ 13,80, R$ 1,10, mais caro que o valor atual. Em Jacareí, o pedágio vai custar R$ 6,10, R$ 0,50 a mais do que é cobrado hoje. Um carro pegou fogo hoje na Avenida Independência, em Taubaté. As chamas começaram por volta das 10 horas da manhã. O motorista não quis gravar entrevista, mas disse que ouviu um barulho estranho. Ele parou o veículo e rapidamente começou o incêndio. A avenida teve que ser interditada para a ação dos bombeiros, mas a destruição foi total. Ninguém ficou ferido. Vamos voltar a São José dos Campos, onde a Tocha Olímpica está neste momento. Você vê mais imagens ao vivo aí do Parque da Cidade, onde foi montada o palco. A programação musical começou por volta das 4 horas da tarde. Grande expectativa aí para a chegada da Tocha, que está já percorrendo as ruas e avenidas de São José dos Campos. São ao todo 17 ruas, cerca de 10 quilômetros serão percorridos dentro da cidade, até o Tour da Tocha em São José terminar aí no Parque da Cidade. Cerca de 50 mil pessoas são esperadas para o principal show da noite, que é com a cantora Maria Rita. Está previsto para começar a partir das 8 horas da noite. Esse show, obviamente, também a passagem da Tocha por São José dos Campos, faz parte das comemorações do aniversário da cidade, que amanhã completa 249 anos. E a Tocha vai passar a noite na cidade de São José dos Campos. Amanhã, cedinho, ela pega a estrada rumo a Taubaté, onde o Tour vai começar às 7h30 da manhã. O inverno termina só em setembro, mas as promoções da estação estão a todo vapor no comércio da região. Apesar do frio, as liquidações antecipadas tentam incentivar o consumidor a tirar a mão do bolso. As promoções estão por todo lugar nos shoppings de Taubaté. Até parece troca de estação. Mas não estamos nem na metade do inverno e a primavera chega só em setembro. Tem que comprar só em promoção, em supermercado, em loja, tudo, a gente procura mais promoção. A dona Regina tem razão. O pessoal corre mesmo atrás das liquidações. Nesta loja de calçados, as vendas só têm crescido desde o anúncio dos descontos, que chegam a 70%. O par deste sapato caiu de R$ 269,00 para R$ 99,00. Deu uma aquecida nas vendas e o frio dessa última semana também deu para aproveitar bastante os produtos de inverno que estão indo na promoção e os produtos também de outros departamentos. Esta vendedora conta que por causa da crise econômica, o movimento na loja onde ela trabalha caiu cerca de 20% neste inverno, em relação ao mesmo período do ano passado. Caiu um pouco mesmo o movimento, mas a gente trabalhou bastante para que mudasse isso. A gente entrou agora com umas promoções bem legais, principalmente agora como o inverno chegou, né? A gente está aproveitando bastante com as nossas calças, nossos pijamas, para que dê uma melhorada nas vendas e a gente possa reverter essa estação. Neste outro shopping de Taubaté, praticamente tudo está em promoção. Tatiana é proprietária de uma loja de roupas e espera renovar o estoque até o final do inverno. Quando está com preço normal, ela acaba escolhendo as peças que ela mais gosta. Agora, quando está na promoção, ela escolhe outras para agregar no seu guarda-roupa, porque são peças boas, que dá para usar, né? Bom tempo e aí com desconto vale a pena. Já os administradores desta loja decidiram mexer nos preços das camisas de manga longa. Antes, cada peça custava R$ 229, agora sai por R$ 99 e colocá-las assim, na porta, é uma forma de chamar a clientela lá para dentro. As pessoas acham que é muito preço, é muito caro, né? As mercadorias. Então a gente já coloca para mostrar que a gente está tendo muita promoção. Então é legal, porque é um jeito da pessoa entrar na loja e a gente agir com a nossa parte de mostrar as promoções e mostrar as formas de pagamento também. E apesar do desconto, vai tentar negociar mais ainda? A gente tem que negociar sempre, né? Para conseguir levar pelo melhor preço e poder comprar mais. Depois de receber a etapa masculina, agora é a vez das mulheres dominarem as quadras do Tênis Clube de Campos Jordão. Até domingo, a Estância Turística cediu o Torneio Internacional de Tênis Feminino, que vale pontos no ranking mundial. Essa gaúcha se mudou para São José dos Campos em 2013 para investir na carreira. Pela quarta vez, ela participa do Torneio Internacional de Tênis Feminino de Campos do Jordão. Acho que o torneio está com um nível muito parelho das jogadoras e acho que vai prevalecer quem conseguir lidar com as condições aqui de altitude, frio, enfim, da melhor maneira possível. Outra participante, a Carol, leva no sobrenome a tradição e o talento de uma família de tenistas. Ela é sobrinha do Fernando Meligene, referência na modalidade. Essa é a terceira vez da prodígio das quadras em Campos do Jordão. Ela representa a continuidade da família Meligene no tênis. É uma relação muito boa, né? Todo mundo envolvido no tênis, na minha família e eu só levo pelo lado positivo sempre. De ter um tio que jogou muito bem, do meu irmão jogar, dos meus pais também serem professores de tênis e também a todos associados ao tênis. Então, sempre levo pelo lado positivo de ter uma pessoa na minha família que já foi tão bem sucedida na carreira que eu escolhi para mim também. Meninas de nove nacionalidades participam da competição que reúne estrelas do tênis com boa colocação no ranking mundial. Para fazer bonito na competição, a participante precisa se dedicar bastante. Em 2013, a Paula fez a limpa nos títulos do torneio. Levou nas categorias individual e dupla. Ela voltou para disputar o torneio. Para ela, a competição serve de aquecimento para a Olimpíada. Vai ser minha primeira Olimpíada, mas por enquanto eu estou ansiosa, mas estou tranquila, está um pouco mais controlada. Acho que eu vou começar a sentir mais quando estiver próximo da competição e aproveitar essas duas semanas antes, fazer o meu melhor, deixar o meu melhor em quadra. Considerada uma competição de alto nível, a disputa oficial das meninas acontece mesmo só nesta semana. Quando as 24 participantes brigam para chegar à final da competição que acontece neste sábado. Mas antes delas em quadra, foi a vez dos homens e deu o Brasil no torneio internacional masculino aqui em Campos do Jordão. Foram 74 participantes de quatro países diferentes. O brasileiro José Pereira levou a melhor contra o argentino Mateo Nicolás e garantiu o título de campeão do torneio. Comecei jogando bem, ganhei o primeiro sete. O segundo sete tive 3-0, tive uma vantagem grande. Acabei baixando um pouco a intensidade, ele voltou. Mas foi um jogo bem emocionante. A torcida estava torcendo para mim, então a torcida me ajudou bastante também. A gente encerra o jornal com mais imagens aí do Parque da Cidade. As imagens são do Pericles Rize, nosso operador de UMJ, Unidade Móvel de Jornalismo. Daqui a pouquinho a tocha olímpica está chegando aí no Parque da Cidade. E daqui a pouquinho tem também Maria Rita. Boa noite, até amanhã. Boa noite.